Salve, salve galera, aqui é o CobraGames Brasil, estou trazendo novamente para vocês, rapaziada, Dragon Ball Kakaroto, isso mesmo, vamos aqui continuar o nosso modo de história e só lembrando, aquele inscrito super poderoso, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no gostei aí rapaziada e vamos que vamos. Beleza, vamos comer um peixe, para aumentar o nosso status e vamos direto para a batalha, contra o Hadjits rapaziada, vamos que vamos. Chegamos. Chegamos, chegamos. 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 Boa, vamos lutar Faz tempo que eu não jogo, velho Eu não lembro os comandos, sinceramente Beleza, beleza Até eu lembrar um pouquinho os comandos Demora um pouquinho, rapaziada Vai demorar um pouquinho aqui Mas vamos lá Vamos sair de perto dele Deixa eu só ver aqui Eu não lembro como que é Como que carrega Ah, carrega aqui Boa, já entramos no Kaioken, velho Kaioken não, né No modo... Boa Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Mano, faz tempo que eu não jogo, velho Kamehameha, errei Caramba, tô errando todo Kamehameha nele Tá difícil aqui, hein Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Caramba, velho Tá osso aqui, hein Vamos carregar Boa, carregamos Ok Agora vai Não foi Boa, boa Conseguimos encaixar a sequência legal Agora sai de perto, sai de perto, sai de perto Sai de perto, Goku Vai, Piccolo Ajuda nós, Piccolo Aí, aí, sai Consegui escapar E toma Tomou o Kamehameha na fuça Pelo menos essa eu acertei o Kamehameha Vocês estão conseguindo escutar minha voz Legal Boa Ai, deu ruim, 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 vamos, Goku Boa, boa Sai, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Ah, velho, ele saiu do Kamehameha Meu Kamehameha Peguei Boa Pega essa Boa, tomou o Kamehameha na cara, velho Tomou mais um Boa Tô me indo bem até agora, velho Tô me indo muito bem, mano Vamos lá, vamos lá Ele é muito forte Não, 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 vou pular, não, vamos deixar animação Não, 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 não Vamos lá Vamos lá Lá vem o Maquico Sapo Vamos lutar de novo Segundo round Sai, 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 sai Ai, ai, sai, sai, sai Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, cara Mal tô indo pra perto dele Boa Ai, sai, 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 sai Deu ruim agora Ai, 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 escapa, escapa Ai, me pegou, me pegou Volta, desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe. Boa, boa. Aí, aí, aí. Sai, vai, Goku, vai, Goku, vai, Goku. Toma! Tomou o Kamehameha. Tamino bem, tamino bem. Sai, 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 sai. Aí, deu ruim. Me pegou. Calma, calma, calma. Vou tentar esquivar e me aproximar. Ai. Ufa, que sorte. Ele escapou, velho. Boa. Toma! Mais um! Escapou. Boa, boa. Consegui dar um drible nele ali. Nossa, agora é mais forte. Agora é mais forte, agora é mais forte. Caramba, mano. Tô ficando sem quê? Sobe. Sai lá, vê ele de novo, velho. Vai dar ruim. Ai, sobe. Desce, desce, sobe, desce. Opa. Vai, vai. Opa, desce, desce. Sobe, sobe. Opa. Calma, calma. Sai, 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 sai. Toma! Toma, meu Kamehameha na lata. Ai, ai. Boa, boa, boa. Toma, mais um. Só pra deixar de ser bobo. Ai, deu ruim. Ai, ele tá bravo, tá bravo. O homem tá bravo, o homem tá bravo, o homem tá bravo, o homem tá bravo. O homem tá bravo, o homem tá bravo. O homem tá bravo. Ai, o homem tá bravo. Ai, ai, ai. Vai! Boa, Kamehameha! Carrega, carrega, Goku, carrega. Você pediu! Super bravo! Ah, velho, logo agora. Agora não, mano. Tá difícil aqui, hein, esquivar, hein? Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Boa, recuperei um pouquinho. Boa! Toma! Toma! Boa! Ai, caramba! Vai, vai, vai! Toma! Ihhra! Combinação perfeita. Ela vem de novo, mano. Mano, isso aqui subeu demais, velho. Boa, calma. Ai, me pegou agora. Ai, droga, ele vai vir de novo. Toma! Ai, droga! Sai daí, sai daí! A câmera atrapalhou agora, velho. A câmera realmente atrapalhou agora, mano. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Carrega. Pega essa! Tá, vamos lá. Caramba, essa luta tá difícil, velho. Sai, 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 sai. Ai, ele escapou. Sai daí, Goku, sai. Sai. Boa, boa. Ai, 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 escapou, 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 escapou. Escapou, filha da mãe. Boa, boa. Sai de perto dele, sai de perto. Ele vai vir de novo. Caramba, mano. Que luta tensa, velho. Pega essa! Mais um! Vai mais um! Ah, velho! Boa! Boa, 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 boa! Pega a Mokamehameha! Ah, e lá vem ele de novo, velho! Aí, aí, deu ruim, deu ruim! Jogo mal, jogo mal, jogo mal! Caçamba, velho! Nossa, me pegou! Cadê eu? Eu não tô me vendo! Alto lá! Toma! Ai, erramos! Erramos! Ai, deu ruim, deu ruim! Calma, calma! Me pegou? Esquivamos! 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 Pega essa! Tomou a Mokamehameha na lata! Sai, 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 sai! Tá muito perto! Muito perto, muito perto, muito perto! Isso é ruim! Errei! Calma! Calma! Vou pra cima! Ah! Mano, ele defendeu! Vai! Toma! Caramba, que difícil, velho! Que difícil! Pelo menos subimos de level! Caramba, ele é muito forte, mano! Que tenso, velho! E lá vem ele! O nível de poder dele é... Te ferrou! É agora! Você baixou a guarda! E agora... Eu peguei o seu rabo! Maldito! É tudo planejado, velho! Maldito! Caramba! Vamos, 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 vamos! O Goku é muito higieno, mano! O Goku é muito higieno, velho! Ó lá, vai soltar! Vacilão mesmo! E aí, Goku, viu? É um vacilão mesmo! É um vacilão mesmo! Agora, deu ruim! Lá vem! Lá vem o Gohan! E aí... Deixe meu pai em paz! Se ferrou de novo! Derrotou os dois! Derrotou os dois, velho! E aí, meu pai... Evitação-se E aí E aí e ele tá falando que ele transmitiu para o Vedita e para o Napa o mestre Kami Kuririn os outros chegaram ao local Piccolo explicou tudo para eles tal morreu morreu E ele vai treinar Gohan agora Ele vai levar o Gohan para treinar Boa E aí Haditsu desgraçado morreu Mano, tô achando que essa música Vai me complicar, velho Certo, vamos lá Vamos lá Eu não sei o que é isso mesmo. Eu não sei o que é isso mesmo. É isso mesmo? Você vai se divertir com o jogo永遠. Entendi. É isso mesmo. Beleza Então rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Esse aqui foi mais um episódio de Dragon Ball Kakaroto Muito obrigado por tudo Bastante like, bastante comentário Até o próximo vídeo, é nóis for you